Fala galera, bom dia, bom dia, olha só, meu Deus, olha o que aconteceu aqui ó, o arroz virou tudo gente, carreta ficou parada esse tempo aí né, olha só a bagunça que ficou na minha cozinha aqui, agora eu vou tentar dar uma organizada aqui, tá vendo né pessoal, tá vendo a bagunça aí que se tornou, o arroz virou, o pacote de arroz tava aberto ali, aí ele virou e acabou fazendo toda essa algazarra aí, misturou as outras comidas, olha o barulhão aqui ó, tô na empresa carregando já, aí ontem eu fui no mercado né, fiz umas compras, comprei tudo que, tudo não né, algumas coisas, comprei uns bifinhos, umas coisinhas né, pra cozinha aí ficar preparada, que se precisa tem que ter as coisas né, aí olha a baderna que tá ali, meu Deus, agora eu vou ter que ter coragem né, primeiro eu vou fazer minha vitamina, vou tomar meu eye protein ali, comprei as bananas, comprei leite, comprei as coisas que faltavam ontem, agora tomo minha vitamina e aí sim, organizar, limpar, deixar em ordem, que se precisar parar, tomar um café, fazer alguma coisa, e vai que você chega um conhecido, oxe, ela faz um café, alguma coisa assim, a gente não vai ficar com vergonha de abrir a caixa de coisinha, que hoje eu tô, é com vergonha dela aí, tá bom galera, um bom dia, Deus abençoe, Deus abençoe, carro sendo carregado, daqui a pouco mais aí, com fé em Deus, nós caem caindo aí, sentido Centro Paulo e vamos embora, Curitiba e Farroupilho aí, tá bom, tudo de vamos embora galera?